Eu sou a Fran Borges, você tá no Prazas e Algo Mais, e hoje, séries e trilogias pra ler em 2020. Oi, pessoal, e aí? Tudo bem com vocês? Espero que sim. E hoje, vamos fazer mais uma lista, mais uma meta. Eu tinha feito essa meta só no meu caderninho de organização de leituras para 2020, mas eu pensei, não, vou dividir com o pessoal, pensei, não, vou falar num vlog. Não, melhor, vamos fazer uma lista, vamos fazer uma lista de séries e trilogias para ler em 2020. Separei algumas aqui e vou dividir com vocês. Antes de começar essa lista, se ainda não é inscrito, se inscreve aí no Prazas e Algo Mais, vem fazer parte dessa comunidade linda pra gente trocar amor e experiências de leitura aí. Não esquece também de curtir esse vídeo, se você gosta do meu trabalho, que isso ajuda muito na divulgação, pra que o YouTube saiba, né, que esse vídeo tem relevância pra você. Também não esquece de ativar o sininho, que sempre te avisa quando tem vídeo novo por aqui. Se ainda não me segue pelo Instagram, arroba Prazas e Algo Mais, também tô a semana toda por lá. Também sai vídeo por lá no IGTV nas quartas-feiras, ok? E já sabe, né, vou deixar todos esses livros linkados aqui embaixo com links da Amazon. Se você tiver afim de comprar alguma coisa e comprar por esses links, ajuda o canal e não paga nada mais por isso, ok? Então, bora começar. Vamos lá, então, separei aqui séries e trilogias que eu tô super afim de ler, de vários gêneros diferentes. Não tem um gênero só aqui. Então, bora, vamos começar aí. Primeira das séries eu comecei a ler no ano passado, né, em 2019. Eu li o primeiro livro. Quero tentar terminar essa trilogia esse ano, que é Mistborn, do Brandon Sanders. Eu estou segurando o próximo aqui, que é O Poço da Ascensão. E tem mais um livro que agora eu não me lembro o subtítulo dele. Mas são dois livros calha massa. Eu acho que o último, inclusive, é um pouquinho maior. Eu quero tentar terminar essa trilogia esse ano. É uma trilogia que eu me apaixonei. Eu amei esse universo. Sistema de magia. É o sistema político do universo. Olha, é incrível. Se você gosta de fantasia, de alta fantasia, tem que ler, hein. Recomendo demais. Eu quero ver se eu consigo terminar esse ano. Próxima trilogia que eu quero terminar é uma trilogia policial. Policial do mestre. Do mestre Stephen King. Que é a trilogia do Bill Rogers, né. Que o primeiro foi Mr. Mercedes. Esse aqui é o segundo. Achados e Perdidos. Eu ainda não tenho o terceiro. Quem sabe eu ainda compro esse ano, ainda consigo terminar essa trilogia. Mas eu não estou me comprometendo a terminar. Eu quero pelo menos dar continuidade. Quero ler esse segundo livro. No momento estamos lendo It, a coisa, né. De Stephen King. Maravilhoso. Espero que você esteja acompanhando. Aí está saindo sempre nos vlogs, né. A minha leitura de It. E está saindo também lá pelo Instagram. Sempre falando lá nos stories, no GTV. Então acompanha aí. Dá tempo de você participar ainda da leitura de It. E o cronograma está aberto. Eu coloquei o cronograma no último vlog, né. Que teve aqui no canal. Então vai lá. Dá uma conferida. Também tem uma foto, né. Falando dessa leitura de It lá no Instagram. Vou deixar todos os links aí. Se você quiser conferir, ok. A próxima série também é uma série policial. De uma autora que eu gosto muito. Com uma detetive incrível. Que é Jane Rizzoli. E a série Rizzoli Isis, né. O próximo livro dessa série é O Pecador. Eu li ano passado O Dominador. Que foi também uma das minhas leituras de thriller favorita. Eu gosto muito da Tess Guarant. Ela é gráfica. Devo dizer. Então você tem que ter um pouco de estômago aí pra ler os livros dela. Mas é muito, muito boa. E esse aqui é o próximo livro da série. Que é O Pecador. Então, olha se a minha bateria está acabando aqui no Kingdom. Como vocês podem ver. Agora vamos começar com algumas séries de fantasia e ficção científica. Que apesar de fantasia já ter iniciado este livro. Mas tem umas outras séries aqui de fantasia que eu quero começar a ler. A primeira delas é a trilogia. Toda Terra Tem Seu Fim. Que é a quinta citação da Annika Janssen. Ganhou vencedora do prêmio Hugo Awards. Nos três livros que ela publicou dessa trilogia. Tô muito afim de ler essa trilogia. Todo mundo ama. Tanto os leitores quanto a crítica falam muito bem nesse livro. Premiado. E ele é uma fantasia com elementos de ficção científica. Então, tô super curiosa pra começar essa trilogia. Quem sabe termino, né? Mas não, vamos nos comprometer. A próxima série de fantasia que eu quero começar a ler. Eu tenho só o primeiro livro aqui em casa. Que eu troquei no Scooby, inclusive, no ano passado. Que é Corte de Espinhos e Rosas, da Sarah J. Maas. Todo mundo que leu essa mulher diz que ela é ótima. Olha, pessoas que até nem leem tanta fantasia. E leram essa fantasia aqui. Como a Jusserqueira, por exemplo. Amou demais. Amou de paixão essa série, essa trilogia. E eu tô super empolgada também. Quero conhecer a escrita da Sarah J. Maas. E essa trilogia aqui em especial, né? De Trono de Vidro. Tem muito livro, né, gente? Pra encarar, vamos ver se a gente gosta da escrita da autora numa trilogia, né? Que já começa mais de leve, né? E agora é só ficção científica na veia. Vamos começar a ler aí uma trilogia da diva, né? Da dama da ficção científica Octavia Butler, que eu já li queimbra de dela. Quero muito ler outras coisas, né? Esse aqui é Despertar, que é o primeiro livro de uma trilogia aqui, Genogênese. Esse aqui é o volume 1. O volume 2, a Morro Branco já lançou também. Aliás, essas edições da Morro Branco, gente, lindas de viver. Sério. Olha, recomendo. E esse aqui se trata de uma distopia, então tô super afim de ler. Todo mundo que lê o Octavia Butler adora, morre de amores com essa mulher. Eu não sou diferente, porque eu já li Kindred e amei. Eu li Kindred, eu acho que foi em 2018. Tem algum vídeo falando dele, eu sou por aqui. Eu acho que tem lá no Instagram também, alguma coisa no feed. Próximo livro também aqui, super premiado e faz parte de uma ideologia. E tem essa edição maravilhosa da Darkside, que é A Longa Viagem a um Pequeno Planeta Hostil. E eu tenho que parar pra ler, né, esse título, porque esse negócio aqui é enorme. Da Becky Chambers. Se eu não me engano, ele ganhou o Hugo Alvarez também, esse livro aqui. E esse aqui é o primeiro livro de uma ideologia. E eu tô super afim de começar a ler, espero gostar muito. Quem lê muita ficção científica diz que eu vou amar, então espero que isso aconteça. Próximo livro de ficção científica também é um queridinho de muita gente que já leu, que já amou. É uma outra trilogia que eu quero começar, e vamos ver aí, né, se eu vou gostar tanto quanto a maioria das pessoas gostam. Que é Fúria Vermelha, do Pierce Brown. Sim, gente, tô super afim. Eu tentei começar a ler uma vez no quinto, mas não rolou. Eu acho que esse livro aqui é daqueles pra você ler um livro físico, sério. Então, vamos ver, né, se vai dar certo, se eu vou gostar. E a última série que eu coloquei pra terminar aqui, gente, não vai ser surpresa pra ninguém, se vocês já acompanharam os últimos vídeos e vlogs do canal, que é Os Bridgertons da Julia Quinn. Sim, eu já tô com o terceiro e o quarto livro no Kindle. Sim. O Perfeito Cavaleiros e os Segredos de Colin Bridgerton. E eu pretendo terminar a série de oito livros. E nove, né, porque tem uma de contos também falando de cada casal, né, dos livros. Então, cada irmão, né, e da mãe também, tem um livro de contos no final. Pretendo muito ler e me divertir horrores lendo entre uma leitura densa e outra os Bridgertons de Julia Quinn. Sério, recomendo que vocês façam mesmo. Você quer se divertir, ó, é Julia Quinn na veia. Gente, essa foi a incrível lista aí de séries, trilogias pra continuar, né, pra ler nesse ano de 2020. Vamos ver o que eu vou conseguir terminar aí no final do ano. Acho que eu vou fazer um vídeo no fim do ano com um update pra vocês do que eu consegui ler e terminar esse ano, ok? Conta aí pra mim se você tem alguma série que você tá afim de ler ou que você gosta muito e me indica aí pra começar a ler também. Deixa aí nos comentários, ok? Então, beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!